Cozinhada, quanto será que tá custando um Master System da Tectoy na Feira do Rolo? Achamos aqui outro Master System clássico da Tectoy. Mega Drive 3 com 6 jogos da Tectoy, esse modelo eu não tenho. Sega Saturno de ponta cabeça, pode deixar o celular aí. Jogo do Tasmania invocado para Super Nintendo. Mario Pait para emocionados. E é claro, né, aquele poderoso Sega Saturno da Tectoy brasileiro, quanto será que tá custando? Começa agora mais um vídeo do canal do U Colecionador. Vou mostrar um videogame que veio valorizando no mercado. Esse aqui, era sem conto, ninguém queria. E agora tá no português. É, só jogava fora. Quanto tá saindo um Master System desse? 450. 450. Já vai com a pistola, a light phaser. E um controle. Fonte original também? Não, a fonte não é original. A fonte não é original. Porque ele dá muito problema, muito artigo. Dá muito... Você vê que o negócio era sem conto, agora tá 450. E um Playstation 1 desse seu, quanto tá saindo? 250. 250 reais. Também tá aqui uma oportunidade legal. E agora um Xbox desse seu, sai por quanto? Destravado mil. Destravado mil reais. Tem HD de quantos gigas? De 40, é o original dele. 40 gigas, gente. Inclusive, eu fiz um HD de 2 teras, com todo o full set do Xbox clássico, e com 17 emuladores, se eu não me engano, tá lotado. E só tem 30 gigas livres. Só pra vocês terem uma ideia, é um trampo violento que eu desejo nunca mais fazer na minha vida. E controle de Playstation 5, tá aqui na Feira do Rolo, o vendedor tem dois. Quanto sai cada um desse aqui, pai? 300 de... 300 reais. Funcionando? É, era do meu Play 5. Era do seu Play 5. Eu comprei os mais invocados e eu tirei. Ah, tá certo. Garantia só, Joe. É. Garantia só, Joe. E na oportunidade, a gente encontrou o que aqui, gente? Vou mostrar pra vocês, ó. Temos aqui um Nintendo 3DS, um Nintendo DS de Cush 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 Cubi, um Game Boy Advance SP e um Game Boy Advance pegando fogo debaixo do sol quente, pai. E ainda acabou de chegar as oportunidades aqui, ó, de Nintendo Switch aqui. Uh, rapaz, ó, Mario Wonder, tem um Pokémon aqui, tem Dragon Ball Xenoverse. Esse é o Brasil que eu quero! Quanto que sai esse DS, Nervudo? Esse daqui, ó, ele só não tá segurando, tô pedindo 150. 150, Nervudo. Um 3DS desse seu sai quanto? 800. Um Game Boy SP desse sai por quanto? 450. E um Game Boy desse aqui, tá na oportunidade? 600, oportunidade esse aí. Agora, fala, fala, Vintão, fala, Vintão, fala, Vintão. Quanto que é esse Game Boy? 250. 250, e é um dos jogos mais excelentes, é o melhor Mario. É o último, né? É o último, é o melhor, mano. Antes dele, pra quem não sabe, antes desse Mario, o Mario Nier, Super Mario Bros Wii, versão hack, feita pelo criador do Mario World, é o segundo melhor Mario que existe no mundo. Mas talvez você não esteja preparado pra essa conversa. Ó, gente, aqui tem joguinhos a partir de 200 reais, o vendedor tá emocionado junto comigo, e a sua oportunidade tá aí, mano. Borracha, você se esqueceu de deixar seu like, de se inscrever, dá essa força, porque nós estamos indo ao encontro do mais raro, pai! Aí, gente, ó, controle remoto que a gente mais encontra na feira do rolo aqui, ó. Tá saindo a partir de 15 reais cada um aqui, né, os mais baratinhos, mas cada um tem seu preço individual. Ó que da hora, gente, ó, os bonequinhos do Naruto, ó. Tem um monte, hein, mano? Eu não conheço muito esse universo do Naruto, não, mas esse aqui é diferenciado, não lembro. Bom dia, patrão! Quantos são os bonequinhos do Naruto? Um é dez, dois é dezoito. Um é dez, dois é dezoito, ó. Só cheio de oportunidade aqui. É o Brasil que a gente queima. Ó que da hora, gente. Achamos um naviozinho aqui, ó. Esse é bem diferenciado, esse aqui tá custando 15 reais. Home Teater aqui tá saindo 100 reais as duas torres aqui. Vai com as caixinhas também? É, se forçar, vai, né? 120 aí, ó. Vai o Home Teater, as caixinhas, a base aqui. Aí tem um, como é que fala aqui? Um Superman aqui de origem duvidosa. Esse personagem... Rapaz, se alguém souber que personagem que é esse aqui, põe no comentário aqui, mano. Mas tá bom o preço do Home Teater, mano. Tem uns outros aqui também do Star Wars, ó. Rapaziada, olha só que ursinho invocado, hein, mano? Esse aqui é diferenciado no rolê. Rapaz, tá pedindo 30 conto, Renan. Ai, gente, ó. Chama uma morsa aqui na feira do rolo. Eu tava olhando do lado. Nossa, esse bagulho é macio, ó. Gira e aperta certinho, ó. Isso aqui pra você aprender as coisas aqui também é bom, hein, mano? Oportunidade isso aqui. Aí, gente, os melhores da feira do rolo. Salve, Xuxa! Salve o sábado aí, hein? Abençado por Deus, hein? Amém, Xuxa. É nóis na feira, hein? Tamo junto, hein? É, cara aí. É os melhores da feira aí, ó. Xuxa sempre alegrando nós aí, ó. O Brasil que a gente quer, mano. Ó, gente, 80 reais aqui o Playstation 2. Tem um FAT e tem um pequenininho. Pequeno também é o mesmo preço? 80 conto? Aliás, cada uma tem uma... 150 nos dois aí, vai embora. Ó, 50, ó. 50 nos dois, vai embora. Ah, 150 nos dois, vai embora. Tá certo. Tem uma TV Box também. Quem mais aqui? Tem um receptor aqui. Cadê o receptor de controle aqui também? Só que não tem o controle. Ah, gente, a chama aqui é um controle de Mega aqui, ó. 30 conto aqui, ó. Da Chips Brasil isso aqui. Isso aqui é meio dificinho de encontrar, mano. Eu acho que eu tenho desse aqui. Eu não sei se eu tenho desse aqui. É, pai. A chama aqui é uma TechPix, hein, mano? Essa é a verdadeira, essa aqui, né? Quanto que é uma TechPix dessa aqui? Quanto que é uma dessa aqui? 80 conto. Funciona? Tá tudo aí. Funciona. Olha, diferenciado. Eu só vi comercial disso aqui até hoje. Ó, gente, oportunidade aqui, ó. Esse aqui é um controle de computador. Sabe quanto que ele custa? Já vou mostrar, já vou falar o preço pra vocês, mas aguenta aí, ó. Aqueles RF de origem duvidosíssima, pai. Olha que da hora. Fórmula 1. Fórmula 1. É, futebol. Esse aqui é de joguinho de tanque. Joguinho de tanque. E esse aqui é 4 em 1. 4 em 1. Aí é futebol. E o seu play aqui faz 30 conto, não funciona, mas é oportunidade, né? É, pra o cara que faz manutenção, né? Pra quem faz manutenção. Ele tá branquinho, mano. Pra aproveitar... Pra encontrar ele branquinho aqui é meio diferenciado, hein, mano? Não é todo dia que a gente encontra... Futebol, Rambo, Rambo 3. Nossa, ele abriu, pai. Tá marcado os nomes, hein? Olha que da hora. Chateate e doble... Chateate. É um joguinho de empurrar caixa, mano. Esse é joguinho de trabalhador. Ah, já sei qual que é. Porra, já chama aqui alguns cartuchos de Mega Drive. Uma Tiny Tom custando 150 reais. Um joguinho que é bom, mas pouca gente conhece. É a família Adams, né? Street Fighter. Uma Sonic 2 custando 80 reais. Esse aqui é um adaptador de... De Play 2. Como é que é o nome? É o HD, né? É o HD, o negócio... É a entrada SATA aqui. É só o HD no PS2. Isso. Quanto sai esse aqui? Eu sai 120. 120 reais, ó. Tá, oportunidade. Tá novinho, mano. Uma Blade Blade dessa sua? 30 contas. 30 contas? 30 contas de graça, hein, mano? 50, mas baixou pra 30. Não vende, né? E um Play 1 seu desse aqui, sabe por quanto a oportunidade? Trezentinho. Trezentinho. Frete é grátis, 3 anos de garantia. Frete é grátis e vem no buscão. E outra, gente... Não tá no chão, não, hein? Tá em cima da mesinha, rapaz. Põe mesinha no comentário, mano. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Tem um Indy Goons. Esse aqui eu não conheço. É bom esse jogo? Super Nintendo nunca viu, não. É mesmo, né? É do Super. Mas tem o Reload. Nossa, que legal, gente. Da hora, hein? Indy Goons. Eu não sabia que tinha a versão pra Switch remasterizar. Vou baixar pra jogar, hein, mano? Legal. Quanto que é esse aqui? É 20 reais? 150. 150. Olha, gente. Quase que eu acertei o preço, hein, mano? É baratinho, né? Sempre fui ceguista, mas foi de primeira. A Nintendo era mesmo, as corações só jogavam jogo ruim, sim. Adeus, nintendista, vida de ceguista. Quero sexta-feira tudo isso pra mim, juntos, coladinho. Eu jogo a noite inteira, quero ser game-me-brinço até o fim. Pai, gente. Acabamos de encontrar aqui um Super Mario 14, mano. Meu Deus do céu, mano. Sabe quanto custa a oportunidade dessa? 35 reais, mano. Não tá caro. Mas eu botaria a minha vida em perigo e arriscaria mais em uma 79 em 1. Eu acho que é mais... É... Acho que é menos nervudo, né? Porque pagar 35 reais num Super Mario 14, uma de 42 em 1, com um nome tudo chinês, japonesa, também é vida em perigo, hein, mano? Você compraria essa? Essa aqui também tá 35 reais, o vendedor falou. Olha aí, gente. Aqui, ó, é um DVD, né, mobile da Tectoy. Porque pra quem não sabe, a Tectoy, ela já participou da linha de automotiva. Ela teve vários produtos dessa época. Muitos se perderam, não tem imagem, não tem conteúdo, não tem informação na internet. Mas esse aqui é um dos poucos. Inclusive, eu tenho esse aqui. Tem até review no canal. A Superman do Super Nintendo, ela tá custando aqui 130 reais. Oportunidade também. Tá completinha na caixa, né? Inclusive, a caixa é bonita pra caramba. Tá debaixo do sol quente. Por apenas 120 reais, controle verde do Playstation 2, mano. Esse aqui é bonito pra caramba, velho. Um jogo que fez muito sucesso do Playstation 2 é esse Homem-Aranha aqui, mano. É um clássico. Esse originalzinho aqui, o vendedor tá pedindo 90 reais. Lembrando, tá acompanhando? Já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. O Need for Speed aqui tá custando uns 100 reais. Tiger Woods aqui também é uma oportunidade nervuda. Poucas pessoas curtem esse esporte, mas vale a pena demais, mano. Temos aqui o Fórmula 1 2002, temos o FIFA 2008, temos o Gran Turismo 3. E aí, mano, oportunidade vai que vai. Rapaziada, ó, banquinha do Edgar aqui. Chevrolet. Ed Carlos, foi isso que eu disse. Fala seu Instagram aí pra nós aí. É... Ed Carlos. Ed Carlos. Confia. Enquanto ele vai vendo... Tem certeza que eu não errei seu nome? Oi, eu não errei. Aí você errou. E ó, gente, como que é o nome? É Mia's Game. Mia's Game. É, cara, ele lembrou agora. Controle do Nintendo 64, doença braba do Pokémon. Sabe quanto que custa? Direcionado àqueles que jogam sozinho. 120 reais. É, caramba, tá aqui o DVD automotivo da Tectoy, mano. Aí, gente, ó, o mano aqui chegou cedo, bebe água fresca, oportunidade. Quanto você pagou em tudo? 100zão. 100zão nos quatro? Eita, você estourou, hein, pai? Você pegou uma Smash Bros aqui, mano? Isso é o Brasil que não esquem, mano. Quer cincão aí pra fortalecer? Você ainda vai estar no lucro. Quer não? Esse bicho é ruim de negócio, né, mano? Controle de Nintendo 64 da PG, custando aqui 100 reais, também uma oportunidade. Eu não sabia que a PG também vendia. Esse aqui tá um pouquinho mais caro porque tá na caixa. Borracha, você esqueceu de deixar seu like, de curtir e, se possível, compartilha. Dá essa força pra nós porque o canal do colecionador tá voando. Eita, quanto será que tá custando um Master System da Tectoy na Feira do Rolo? Achamos aqui outro Master System clássico da Tectoy. Mega Drive 3 com 6 jogos da Tectoy. Esse modelo eu não tenho. Sega Saturno de ponta cabeça. Pode deixar o celular aí. Jogo do Tasmania invocado pra Super Nintendo. Mario Pite para emocionados. E é claro, né, aquele poderoso Sega Saturno da Tectoy brasileiro. Quanto será que tá custando? Rapaziada, a gente encontrou aqui várias fitinhas de Nintendinho. Cada uma tem um preço. Tem que dar uma galera que pediu pra me mostrar, né, os jogos de Nintendinho na Feira do Rolo. Eu abri um pouquinho mais a câmera. Só que assim, eu vou puxar um joguinho aleatório. Esse aqui, ó, que tá chamando Ultimate Basketball. Tem muito jogo bom, só que a gente não dá pra ficar falando dos preços de todos eles. Esse aqui é um GameCube desbloqueado. O controle chega a susto, pessoal. Tá custando 800 reais. Eu não achei que é tão caro porque GameCube é doença braba. Esse aqui eu já filmei no canal, mas esse aqui tá 4 mil reais. Ah, não, tá 3,500, né, tava 4 mil no dia que eu filmei. E aí, gente, não vendeu, o vendedor abaixou o preço. Eu sei que esse jogo é caríssimo no eBay. E aí, por que será que não vende? E olha que legal, esse Master System da Tectoy, ele tá custando 650 reais. Ele tá completinho na caixa. A caixa, ela tá meio nervuda, né, como vocês podem ver aqui. Mas assim, é uma oportunidade. Eita, prega, 650 reais o Master System! Agora aqui, gente, encontramos um SEGA Saturno. Esse aqui também, ó, é da SEGA, da Tectoy. Obra linda, na caixa, completinho. Vem com o jogo do Virtual Race? Eu ainda falei errado, é Virtua Fight. Pós, idiota, lê, olha na caixa e ainda fala errado. Isso porque o vendedor acabou de falar pro cara ali que era um youtuber profissional. Confia, pai! Sabe quanto sai uma oportunidade dessa? Por apenas mil reais, mano. O bom é que se você vier na Feira do Rolo agora, o frete é gratuito, né, mano? Tá aí a oportunidade. 650 mil reais. Vai lá, vai lá, vai lá! Outro avião na Feira do Rolo, filho! É Deus, filho, é Deus, mano. Custando apenas 80 reais essa Tasmania. Mais um joguinho de 80 reais. Bomberman 2, esse é um dos melhores jogos do Bomberman que eu já joguei na vida. E esse aqui tá sem preço. Ô, tio, quanto que é o preço dessa Bomberman aqui? Por apenas 150 reais, mas é relabel. Eu gosto desse Bomberman que ele é um dos melhores, pai. E pra quem acha que Street Fighter é barato, essa daqui, ó, 280 reais na Feira do Rolo. E agora chegamos no chefão. Quanto será que tá custando os dois Master System da Tectoy? Ambos são Revolution, ambos têm 132 jogos. Eu não sei dizer se de um pro outro muda os jogos. Eu sei que ambos são a qualificação livre, né? E outra, tem garantia de um ano, pai. É, pode confiar! Alô, Tectoy! Rapaziada, finalmente a favela venceu, pai. Sabe quanto que custa cada Master System desse? Esse aqui amarelinho, difícil de encontrar. A Tectoy não fabrica mais. Tem esse de baixo, que é o branco, que também não fabrica mais. Né? Agora é uma caixa amarelada, né? Com umas listras amarelas. A Tectoy mudou de caixa. Tá saindo por apenas 200 reais cada Master System, mano. É uma oportunidade nervuda. Tá mais barato que na Tectoy. Claro, né? Que a caixinha vem com algum desgaste. Mas é uma oportunidade pra quem tá procurando, mano. Assistiu esse vídeo até agora? Digita a palavra Tectoy. Eu vou deixar aqui na tela os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Não se esquece de curtir e compartilhar, né? E se você acha que o meu trabalho vale a pena, considere se tornar um membro. Ou ajude o canal com o Pix do Colecionador. Comenta pra mim também se você tá gostando desse formato de vídeo novo que a gente tá implementando aqui no canal. Se der certo, a gente vai trazer mais assim. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Woohoo!